Tem que ter muita paciência em antenado, tem que ter muita paciência com esses dirigentes do futebol brasileiro que não sabem nada do que acontece no outro time, atacam sem saber o que está acontecendo e não se falam, pelo menos liga, fala aqui, deixa eu entender melhor a sua ideia, o que está acontecendo, não, eles já vão para o ataque e saem, aí tem a perseguição ao Botafogo, e na perseguição ao Botafogo, o presidente do Botafogo, que não manda mais nada, que é o Durcésio, responde com outra besteira, coisa de torcedor, papo de clubista, a gente vai expor tudo isso aqui, eu vou trazer com exclusividade, uma apuração minha, com um desses dirigentes que foram a CBF buscar fair play financeiro, e olha, eles realmente não sabem nada do Botafogo, aliás, eles estão atacando o Botafogo, mas é aquele negócio, eu acho que estão atacando, estão agindo certo por linhas tortas, porque tem que atacar de fato o Corinthians, que está fazendo uma calamidade, cara, o Corinthians já saiu do, do, das páginas do Trambique, para virar, sei lá, uma calamidade, calamidade o que estão fazendo com o Corinthians, e o que o Corinthians está fazendo com o futebol brasileiro, com essas contratações malucas, só nessa janela já foram nove, enfim, é incompetência ou é má vontade? Você vai dizer, e está começando mais um vídeo no canal Antenados na Jogada para você. Futebol Raiz é aqui nos Antenados na Jogada, torcemos sem parar, sem parar. Opa, e aí Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada, e aqui torcemos sem parar, e tem que torcer muito mesmo, cara, tem que torcer muito e ter muita paciência, muita positividade para aturar isso aí. Eu acho o seguinte, já falei, né, eu acho que estamos caminhando na direção certa, o John Textor veio para melhorar o futebol brasileiro, cara, querendo ou não, de uma forma ou outra, ele vai melhorar o futebol brasileiro, porque estão atacando o John Textor, estão atacando o Botafogo, mas eu acho que estão mirando errado, mas vão acertar, acabar acertando no certo, que é o Corinthians. Que eu já falei aqui, já fiz vídeos no começo do ano, vários, sobre o Corinthians, uma coisa horrorosa, é uma podridão que está acontecendo lá. O Corinthians hoje é o clube de futebol que mais representa o Brasil, em trambicagem, em corrupção, em safadeza, em calote, tudo, né? Enfim, a última foi a contratação do Depay, e ainda do André Carrilho, né, que é outro jogador aí, que veio de fora, veio das Arábias. Cara, surreal, surreal, não estão pagando ninguém, estão contratando gente, coisa absurda. Então, o Corinthians deveria ser o alvo, mas, na verdade, o alvo é o Botafogo, e o Corinthians vai acabar entrando de gaiato, se sair realmente, é esse fair play financeiro. Coisa que aconteceu já com o Cruzeiro também, né? Mas vamos aqui para as informações, lembrando que tem a minha apuração exclusiva. Apuração exclusiva com o dirigente de um dos clubes que foi lá, na CBF, conversar sobre esse possível fair play financeiro, já a partir do ano que vem, será? Enfim, vamos começar aqui. Se você não conhece aqui o Antenário da Jogada, seja muito bem-vindo. Se você já conhece e está aqui de novo, poxa, muito obrigado mesmo pelo like, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Seu like e a sua inscrição são gratuitos, tá? Vou botar aqui os caracteres para você. Apoie a mídia independente, mais em parcial do Brasil, que fala a verdade. Não precisa ser nenhum gênio aqui para analisar e falar a verdade com a razão e não com o coração. Saia da bolha, Antenado! Pelo menos aqui nos Antenados na Jogada você sai da bolha, você vira um Antenado na Jogada com a gente. Se puder, seja membro do canal também e apoie financeiramente esse trabalho aqui, seja nosso patrocinador. Tem o Pix também, Antenado na Jogada é 2018, arroba gmail.com. Vamos lá, deixa eu trazer aqui o Dorcésio Melo, o que ele falou, para a ESPN Brasil. Vamos lá, Dorcésio. Vamos primeiro falar aqui o que o Landin falou num grupo de WhatsApp que acabou vazando. Eles, Botafogo, já investiram cerca de 450 milhões. Isso para um clube que teve um faturamento de 322 milhões no ano passado. Esse valor aí está errado, tá? O valor que o Botafogo faturou no ano passado, segundo o próprio balanço do Botafogo, foi superior a 500 milhões de reais. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF, sem fair play financeiro. Lembrando que o Landin ainda é amigo do Texor, né? E fala uma besteira dessa. Enfim, o Botafogo não faturou só isso. E, cara, vou entrar em detalhes mais à frente, mas vamos lá. A resposta do Dorcésio. Estão perseguindo o Botafogo, isso é fato. Isso ninguém esconde. Agora, Dorcésio, está mandando mal na resposta, Dorcésio. O que você tem que falar isso aí? Aspas ao Dorcésio na entrevista dele para a ESPN. Isso é dos caras lá da Gávea. Eles estão de brincadeira. Há 10 anos, há 15 anos, o Flamengo ganha 100 milhões a mais por ano do que o Botafogo. E agora vem falar de fair play financeiro. O mais engraçado é que eles falaram isso logo depois da derrota por 4x1. Dorcésio, eu vou trazer para você isso aqui. Primeiro, cota de televisão não tem nada a ver com fair play financeiro. A cota de televisão, o clube negocia. E depois do Clube dos 13, você deve saber isso, deveria saber pelo menos. Dorcésio, que a gente já entrevistou aqui, Superboa Praça. Cara maravilhoso, super gente boa. Mas está sendo torcedor clubista aí. Por mais que ele não mande no futebol do Botafogo mais, mas ele deveria influenciar de uma forma positiva sem falar essas inverdades. Porque realmente, depois do Clube dos 13, cada clube passou a negociar por conta própria seus direitos de televisão. Então assim, se eu negocio, se eu sou um clube e negocio melhor para mim, eu estou fazendo o meu. Eu tenho que pensar no outro porque o outro está negociando por menos. Não, eu vou negociar o que é melhor para mim. E o Flamengo tem a torcida do tamanho que tem. As pesquisas apontam 20% de brasileiros que torcem para o Flamengo. Então a cada um, cinco brasileiros, um torce para o Flamengo, segundo as pesquisas. Olha que loucura, né? Com 200 milhões de habitantes, é mais ou menos isso. O Flamengo aparece com 275,2 milhões de reais no ano passado. Está vendo aí? O Globo desembolsou 2,1 bilhões pelo Brasileirão 2023. Isso aí é somando tudo. TV aberta, pay-per-view, TV fechada. Tudo da Globo. O Flamengo faturou isso aí. O Botafogo faturou 112,5 milhões de reais. Então dá realmente uma diferença acima de 100 milhões de reais. Mas assim, Durcésio, o Botafogo agora é SAF. Mas antes estava sempre caído, caindo pelas tabelas, endividado. Sabe assim, tipo, caindo pelas tabelas, literalmente, né? Caindo para a segunda divisão. Uma coisa horrorosa. Sem nenhum planejamento, devendo a Deus e o mundo. E o Botafogo, assim como vários outros clubes do Brasil, antecipavam as receitas. Então você já perde margem para negociar aí. Porque você antecipa as receitas. E você tem uma torcida infinitamente menor. Esse valor aí de 275 milhões do Flamengo tem um percentual grande, do mínimo garantido pelo pay-per-view. Porque da televisão aberta não é... A diferença não é tão grande, não. Então o que dá de mais diferença realmente é o mínimo garantido do pay-per-view que vai acabar para o ano que vem, tá? Aí você vê aqui que o Corinthians 182 milhões, Grêmio 170, Palmeiras 162. Você vê que é negociação, cara. Cada clube negociava por conta própria. Agora tem as ligas, né? A Liga Forte União, que o Botafogo está. E a Libra, que está Flamengo, está Palmeiras, etc. Então, Durcésio, isso aí não tem nada a ver com o anti-fairplay financeiro. Isso aí é a arrecadação de cada clube. Quanto cada clube conseguiu. O Flamengo, cara, tem realmente uma torcida que não se compara com nenhuma outra. A do Corinthians mesmo, que é muito grande, a do Flamengo é muito maior. O próprio Alexandre Matos falou isso recentemente, era um podcast, que o Palmeiras, que tem uma torcida gigantesca também, vendeu no ano que foi campeão, que ele estava lá, um terço das camisas que o Flamengo vendeu naquele ano, 2018. Então, realmente é absurdo. E isso fica claro na compra de pay-per-views, na compra de camisas e produtos licenciados, e por aí vai. E também, obviamente, nos patrocínios. Então, explicado isso, vamos lá aqui para a parte mais importante do vídeo, que é a minha apuração com um desses dirigentes aqui. O ataque ao Botafogo é claro, é claro. E, assim, como eu volto a falar aqui, o Corinthians, o Corinthians, com a chegada do Carrilho, o Corinthians agora soma nove contratações nessa janela, além do peruano, o Timão fechou com o Hugo Souza, que já disse que vai comprar em definitivo, né? Está emprestado pelo Flamengo. Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Tales Magno, José Martínez, Venezuelano, que está até jogando pela Venezuela na seleção, Hector Hernandes e Memphis Depay. É absurdo. E fora que já contratou no primeiro semestre, não paga ninguém. É uma coisa descabida, é uma coisa assim, não tem palavras para descrever. O Corinthians tem vídeo no canal, no começo do ano, falando das atrocidades que o Corinthians vem cometendo uma atrás da outra, é surreal. O Corinthians é o Brasil, cara. O Corinthians representa o Brasil. A podridão da política brasileira está no futebol bem ilustrada pelo Corinthians. Então vamos lá, vamos a apuração aqui agora com esse dirigente que me pediu off, então não vou poder revelar, mas é um desses clubes aqui que se reuniu, que se reuniram, os clubes que se reuniram para discutir fair play financeiro lá na CBF. Representantes de São Paulo, Fortaleza, Fluminense, Internacional, Vasco, Atlético-Goianiense, Flamengo e Palmeiras, todos esses clubes se reuniram lá na CBF. Olha só algumas coisas importantes que ele falou aqui que provam desconhecimento. Fair play não tem nada a ver com proibir de colocar dinheiro. O grupo City coloca dinheiro no Bahia, mas paga as dívidas e cumpre os compromissos. Botafogo está fazendo dívida nova. Conseguiu deságio, deságio é desconto. Isso aí é um assunto para outro vídeo, tá? Inclusive no quadro Olha Quem Fala Futebol Raiz, no nosso programa aqui que vai voltar, entrevistaremos o Márcio Braga, o próximo entrevistado, e depois provavelmente vamos tentar aqui, né? Vamos ver se a gente consegue o Tayro Arruda. É um objetivo meu, o CEO do Botafogo. E ele já explicou isso, o perdão das dívidas, né? Os descontos das dívidas, da dívida que o Botafogo tinha, aquela dívida bilionária, né? De mais de um bilhão. O Botafogo conseguiu muito desconto e, enfim, é uma outra história. Mas aqui, essa minha fonte está falando aqui, conseguiu deságio nas antigas, que é o desconto, e estava fazendo dívidas novas. Não está pagando corrente, segundo ele aqui. Não significa só pagar dívida do passado, significa não fazer dívidas novas também. Você pode fazer dívidas que estejam previstas dentro do seu orçamento, mas o Botafogo segue fazendo dívidas altas que não cabem em seu orçamento. E aí o que eles não sabem, cara? E o Tayro já deixou isso claro, que o Botafogo não tem um orçamento só do Botafogo, tem um orçamento do grupo, que é o Eagle Football. Tem o Botafogo, tem o Lyon, tem uma parte do Crystal Palace, tem o Molenbeek lá da Bélgica. E assim, gente, pelo amor de Deus, se o John Texto quer botar dinheiro dele no Botafogo, não interessa se o Botafogo faz esse dinheiro ou não. Ah, mas o que o Mauro César fala, eu concordo. É um castelo de areia. Daqui a três anos, se ele não recuperar esse dinheiro, ele vai parar de botar, vai... Enfim, pode ser. Mas assim, se o Botafogo estiver pagando os credores, estiver honrando os compromissos, coisa que o Corinthians não está, que o Cruzeiro também não honrou, que vários clubes ao longo desse século, da história do futebol brasileiro, não honraram, aí tem que ser criticado mesmo. Mas se estiver honrando, cara, qual é o problema do Texan estar botando dinheiro dele lá? Enfim, vamos continuar aqui. Se houvesse fair play financeiro, o Botafogo não poderia gastar o que gasta. Pois é, mas aí eu não concordo. Porque, como eu falei, como o Texan falou muito bem naquela entrevista dele lá, se o cara tem dinheiro e pode botar o dinheiro, pô, e se honra os compromissos, qual o problema? O problema é não honrar os compromissos, né? O Texan tem o dinheiro dele. Ele é o dono do Botafogo. É diferente do Corinthians, que não tem dono. O Corinthians é a associação lá. O Corinthians, assim, só pode investir aquilo que ele arrecada. Porque ele não tem ninguém pra botar dinheiro pra ele. A não ser que pegue mais uma MSI da vida. Coisa que já aconteceu. MSI, né? Hits Music. Ele já tem isso, né? Esse passado aí que não é tão distante. Aí ele falou aqui, ó. A conta não fecha. O Botafogo não fatura o que o gasto. Uma hora vai quebrar. Gente, se quebrar, se quebrar, aí é outra história. Mas isso aí é uma previsão. Uma previsão do futuro. Pode acontecer uma coisa, pode não acontecer. Enfim. Aí ele falou, igual a 777. Não tem nada a ver com a 777. A 777 já começou errada desde o começo. Não tem absolutamente nada a ver. O custo do time é maior que a receita da SAF. Já expliquei, né? E o Botafogo, inclusive, o Tayro explicou isso já. Além da venda desses jogadores, que o Botafogo contratou Luiz Henrique, Almada, Matheus Martins, esperando revender, e não só, obviamente não é pro Lyon, porque é do grupo, mas fora do grupo pra outro time, e por mais, por um valor a mais, tendo lucro, o Botafogo, cara, ele tá com outros projetos aí. O Botafogo não, o John Textor com o grupo dele de abrir capital na Bolsa de Nova York, fazer o famoso IPO. Enfim, tem várias... Ou então, no final das contas, vender o Botafogo, revender, sei lá. Não quer dizer nada que o Botafogo vai quebrar. Estão preocupados com o Botafogo? Estão preocupados em... Porque o Botafogo tá alavancando receitas, né? Aí aqui, eu falei pra ele, ele vai revender, eles vão revender esses jogadores que eles contrataram. Aí a fonte falou aqui, o dirigente falou aqui, vai nunca, ele vai repassar eles direto para o Lyon e não vai ter dinheiro. Ele comprou pelo Lyon. Aí eu falei, cara, mas vai revender pra outro clube fora do grupo, que acabei de falar aqui. Aí ele Botafogo é só barriga de aluguel, olha que discurso raso, infelizmente. Aí eu falei, então, mas o Tyro garante que eles vão vender, vão recuperar esse investimento com lucro. Vender os jogadores pode ser que sim, mas acho bem difícil. Vai repassar... Gente, repassar pro Lyon é óbvio, repassar pro Crystal Palace é óbvio, pra qualquer outro clube do John Texter é óbvio. Agora, o objetivo não é repassar pro Crystal Palace, pro Lyon, sei lá pra onde, é vender os caras, é vender pra outros... Eu tô falando aqui já dez vezes. Além de tudo, isso aí eu concordo um pouco. Ele está burlando o fair play financeiro francês, comprando pelo Botafogo pra depois colocar no Lyon. Isso aí faz um certo sentido sim, tá? Faz um certo sentido sim, porque o... Segundo notícias, o Lyon tá ali com... Precisava vender jogadores, né? Pra se desfazer, pra não ter problemas com o fair play financeiro. Aí eu perguntei se ele tinha visto a entrevista do Tyro, ele falou que não, mas não vende pelo dobro esses jogadores, ninguém paga o que eles pagaram nesses jogadores. Gente, como é que vai prever isso, né? Tem vários jogadores sendo vendidos aí por, sei lá, 50, 60, 70, 80 milhões de euros. Aí eu falei, ué, na pior das hipóteses, tudo errado, o texto vende o Botafogo, revende o Botafogo, coisa que o próprio Tyro falou. Aí a fonte falou aqui, vai ser revendido com uma dívida astronômica. Se qualquer pessoa séria comprar, não aguenta o buraco. Pois é, enfim, é uma coisa, é, uma futurologia, custa, custa você chegar e perguntar, o Tyro Arruda é tão indisponível assim para, para chamar o cara para as reuniões, enfim, ligar, perguntar o que está acontecendo, na pior das hipóteses, assistir as entrevistas do cara, pô, pelo amor de Deus, enfim. E aí fica o dito pelo não dito, e aí o Durcésio fala de fair play financeiro, mas tá bom, o Durcésio não tem nada a ver, mas é isso, né? A gente vai, vai levando aí, sendo levado pela maré, a deriva. Gostou do vídeo antenado? Ainda bem, se você assistiu até aqui, muito obrigado, e valeu demais, aqui somos a mídia independente mais imparcial do Brasil, furando a bolha, furando a bolha, quebrando tabus, torcemos sem parar, valeu, fui!